Música Nesta segunda-feira, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, chegou ao Haiti para uma visita oficial de dois dias. Junto com sua esposa, o chefe da ONU iniciou a visita prestando uma homenagem no Memorial do Terremoto de 2010, administrado pela MINUSTA, Missão da ONU para a Estabilização no País. 102 funcionários das Nações Unidas morreram durante a catástrofe natural quatro anos atrás, a maior perda da história da organização. Na cidade de Los Palmas, Ban Ki-moon pediu a intensificação dos esforços para garantir o acesso à água potável e saneamento adequado. Além de lançar uma campanha para a promoção do saneamento e da higiene em áreas rurais, o chefe da ONU se encontrou com famílias afetadas pela epidemia de cólera que assola o país. Nós estamos aqui juntos para lembrar as muitas milhares de pessoas que perderam suas vidas para a colera e para expressar nossa solidariedade com suas famílias e amigos. Como secretário-geral das Nações Unidas, eu quero te assinar, que as Nações Unidas e seus parceiros estão fortemente cometendo para acabar com a epidemia tão rápido como possível. Já na capital Porto-Príncipe, ele se encontrou com o presidente haitiano para discutir, entre outros assuntos, as próximas eleições legislativas e municipais, a epidemia de cólera e a reestruturação da MINUSTA. Eu te saluei, courage, M. Ban Ki-moon, que te disse que MINUSTA sentiu o engajamento moral para acompanhar a Haiti na combate para erradicar a colera. Então, é uma decisão que é bem vindo e nós começamos a trabalhar já. A esse nível, nós te formamos uma Comissão Mix que já trabalha, a Comissão Saragê-Nan Tete-Li, Ministro da Santa República de Haiti. E a representante das Nações Unidas em Haiti, Mme Honoré. Haiti ainda precisa de ajuda da comunidade internacional para consolidar as estabilidades e ganas de desenvolvimento que conseguiu o SOFA. Eu estou muito empolgada pela sua forte convite para a eleitoral sistema de votação. election, legislative election in October this year. At the same time, I'm concerned that there is still some disagreement between the executive and the legislative branch, but I'm sure that under your leadership, this will be solved and the election will be conducted in inclusive and credible and democratic way. Na terça-feira, concluindo sua visita, o chefe da ONU visitou o Centro Esportivo Olímpico Nacional, em construção desde 2012, e fez um resumo de suas experiências para a imprensa. These encounters have given me a strong sense of the significant progress that Haiti has achieved in the last 10 years with the support of the Minusta peacekeeping operations and in overcoming one of history's most devastating earthquakes. I'm especially concerned that Haiti's political transition could suffer a regression. The holding of inclusive elections in October is essential for the continuity of Parliament in 2015 and for the consolidation of democracy and the rule of law. I want to express my sincere gratitude to President Martelli and Prime Minister Lamont for their effective intervention and also express my immense gratitude to all the member states, NGOs, and other partners that have contributed to this effort. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.